Você sabia que no desenho de Bob Esponja, a casa do Patrick não é uma pedra e que tem dois objetos lá muito assustadores? Pois é, a casa do Patrick é uma tartaruga que dormiu por lá durante 30 anos. Patrick mora no andar de baixo e a tartaruga mora no andar de cima, onde é o seu casco. E o pior de tudo é que no andar de cima tem uma foto do Lula Molusco praticamente morto e no andar de baixo tem uma foto do Bob Esponja morto. E sabe o que isso significa? Olha nos comentários que eu te respondo.